Bom dia filhão Bom dia mamãe Bom dia Tchau gente É a vó mesmo? Gente Eu tô indo Tchau 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 Oi minhas lindas e os lindos Tudo bem meus amores Espero que sim começando mais um vídeo aqui no canal Gente hoje o dia Começou bem corrido Que agora que eu tô começando o vídeo Eu tô aqui no sítio As crianças vão ir mais cedo Pra escola sabe Então Acabou que hoje mudou toda a nossa rotina né Aí eu não consegui gravar Pra vocês antes Mas enfim gente Tô aqui no sítio Vou fazer almoço pro pessoal Tem feijão cozido Que eu trouxe lá de casa Aí eu vou fazer um arroz Um bife E uma verdura aqui E aí eu vou gravar pra vocês Um pouquinho do nosso dia De como que vai ser aqui no sítio Hoje é quinta-feira Essa semana É a primeira vez que os irmãos vêm né Eles não vêm nem segunda Nem terça Nem quarta Eles tinham que resolver umas coisas Né Então não deu pra eles ir Aí eles vêm hoje Vêm hoje e amanhã Que eles vão trabalhar né Aqui no sítio Aí Hoje eles estão Concretando ali a A sala Mais a cozinha E aí depois eu mostro pra vocês Como que tá ficando lá Agora eu vou correr aqui pro almoço Senão a gente já almoça muito tarde né E é isso Gente Vou fazer um arrozinho aqui Tô refogando a cebola Aqui eu coloquei um temperinho Já temperei a carne né Um bife Eu coloquei sal Pimenta do reino E alho E aqui Depois o óleo já esquentar Já vou fazer O meu Bife Aí eu coloquei um pouquinho De alho batido A cebola Eu ponho ela depois né Quando os bifes já estão Fritos Aqui ó gente O bife tá pronto Tá vendo O arroz aqui tá cozinhando Aqui eu vou fazer um feijão E aqui gente Eu refoguei uma abobrinha Cabotear Aí já tá aqui cozinhando Tá vendo Esse vai ser o nosso almocinho Gente De hoje Pronto gente Nosso almoço tá pronto Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou né Aqui tá o arrozinho Feijão gente O feijão Fiz um feijão com carne Carne de porco E aqui tem bife E Tem abobrinha cabotear O pessoal já tá colocando ali Almoço E não está aqui sentadinho Mostra pra isso Conta pessoal O que aconteceu Benzinho O que isso de ação Aconteceu com o meu neném O que aconteceu Dói Dói Mostra pessoal O que aconteceu Gente O marimbondinho picou ela Olha isso aqui Tadinha O dedinho inchou Gente Sou bicho Olha o frio Só foi falar O Igor Você tá manhosa Aguanta Porque ele joga Oh mamãe Fala Sou manhosa Gente Fala Tá doendo Não Não Ai meu bem Como que você tá chorando Não Tadinha Ela é manhosinha Mas ela é forte Almoço Que esse marimbondo Era pra estar no pranto Choro Mostra pessoal Dói Oh Picadinho de dar beijinho Pra salabir Susto Mãe Papá Você quer papá Vamos esperar os irmãos Acabar de pôr Vamos levar pôr pra você Tá Tá Depois é almoço Gente Eu tava aqui dentro Da casa da árvore Descansando E a Maria Tá doida Pra o que Maria Tomar O que que você quer Como pessoal Tomar Banho Aí Você vai falar Com o paizinho Não é Você vai ver ele assim O papaizinho Como é que você vai falar Com o papai Papai Como é que você caiu o trem É ir pro carro Assim papai Paizinho Olha o dedo Que o bichinho mordeu Já sarou Viu O papai falou Maria Fala papai Assim papaizinho Oi Quero tomar banho Você quer tomar banho Quer que eu arrumo a água Pra você tomar banho Você quer tomar banho Então dá beijinho Papai Que eu vou pôr Aguinha pra você Agora dá um beijinho aqui Gente Acabei de dar banho Zinho na princesa Ai Que gostoso Tomou banho? Tô cheirosa? Tô cheirosa Vem cá Deita aqui Vamos pôr a roupa Tô cheirosa Tô cheirosa Tô cheirosa Tô cheirosa Ui 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 Bom gente De banho Zinha Maria Tentei fazer ela dormir Mas Não dormiu Ela tava quase dormindo E não dormiu Pra pensar Eu tava aqui Olha o que eu tô fazendo Aqui ó Capinado? Eu vou acabar tudo aqui Pra não começar a fazer a área Já Porque vai dar uma parada Vai levantar As paredes Aí na hora de pôr O teado Tem que tá Pôr a garagem pronta Já vai cimentar Vai ter que ficar Cimentado isso aqui É Não é que vai gostar Bater um futebol hein É que vai tá Verdade Aí já vai fazer a garagem Isso Já cimentar Nem antes de começar o telhado Né É por causa que Senão vai embora o castelo Agora vai ficar Que tem um pranto Pra vocês E um e outro Pra mais ou mais Ó O pessoal tá ali Trabalhando Ó gente O pessoal tá aqui Fazendo o Contrapiso Da Da sala E cozinha Né Aconteceu um probleminha Com o nosso Cimento Aí tão tendo que fazer O contrapiso Antes de assentar Tijolo Sabe Senão vai Estradar O cimento A cara de quem Tá tendo mais ideia A cara de quem Teve mais uma ideia Pra casa É Ó o engenheiro O Hugo é o nosso engenheiro Eu acho que tem que fazer um cafezinho pra gente Né Aí vou também acabar de lavar ali uns pratos Que a gente alinçou Porque eu tava falando que a Maria dormia Cuidado dela Que eu vou ver se ela dormia Mas Ela não dormiu É por isso que eu não lavo esses pratos ainda Aí eu vou lavar aqui gente A louça E vou fazer um cafezinho aqui agora E gente Por enquanto É O que o pessoal tá fazendo É batendo o Contrapiso Né Então Por isso que eu não tô gravando muito pra vocês Porque hoje é isso que eles estão fazendo Entendeu Mas aí O pessoal tá ali Gente Aconteceu um probleminha com o nosso Cimento Aí pra não perder o cimento Aí a gente já tá fazendo Esse contrapiso Pra usar rápido Que eles iam sentar tijolo primeiro Né Iam deixar a casa Bem Já Certinho Tipo o tamanho dos tijolos Aí como Aconteceu um probleminha com o cimento Pra não perder Pra gente não Perder o cimento Que eles abriram Aí tão fazendo já o contrapiso Porque ele gasta mais cimento Aí Acaba Com esse cimento mais rápido Entendeu E É isso Aí o pessoal tá ali Bater nesse contrapiso ali Depois eu mostro pra vocês Como Oi aqui gente A roupinha Olha Olha Eu deixo um tanto de roupa aqui gente É Roupa De ficar em casa Pra Maria Com os meninos também Se precisar Tem Onde você vai? Maria Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um pra casa, menina? Um, dois, três, quatro. É? Maria, ela está fugindo. Volta aqui. Olha o marimondo, Maria. Maria, qual que é o seu quarto? Mostra pra mamãe. Vamos ver se ela sabe. Esse aí? Não. Esse aqui é do João. Do Joãozinho do Pedro. Qual que é o seu? Vem ver. Ai, vamos ver. Ah, esse aí. Você vai dormir aonde? Mostra ali pro papai. Cadê onde você vai dormir? Onde você vai dormir? Canana? Ananinha. Ananinha. Você vai dormir com a Nana? Pode chamar ela e fala Nana. Nana. Vão mimir. Mimir. Vem cá, vamos fazer uma cama. Vamos fazer uma cama. Vamos fazer uma cama nós dois. Moçada ideia. Vamos fazer uma cama pra ela. Tijolo? É. De tijolo? Quer sentar? Sim. Gente, olha como é que está ficando aqui. Aí, gente, esse buraco aqui, olha. Está vendo? Fizeram um buraco aqui. Aqui, aqui e ali. É porque a gente vai fazer uma mesa de madeira. Madeira rústica mesmo, assim. Vai vir um pau assim, ó. Tipo um tronco de madeira ali. E aqui vai ser uma mesa, gente. Daqui está lá. Uma mesa de madeira. E aqui vai vir também um tel lá em cima. E a gente vai fazer um painel de madeira também. Por isso que está esses buracos assim. E, gente, muita gente perguntou, né? Nos últimos vídeos que eu mostrei pra vocês. Sobre se eu tinha pensado em como colocar os armários, a geladeira. Deixar espaço pros armários, né? Já que tem muita janela, ó. Isso aqui são três janelas. Ali são mais duas. Então, iria ter muita janela pra não atrapalhar, né? Cuidado, filha. E sim, gente. Foi tudo bem pensadinho. A gente está esperando um projeto de interior ficar pronto. Pra eu poder mostrar pra vocês como que vai ficar tudo. Mas, a ideia, gente, é ali fazer um armário. Tá vendo? Aqui vai ter um armário. E ali, gente, todo ali embaixo, ali, ó. Até ali. Aí aqui vai vir o fogão. Aí depois aqui, assim, ó. Vai ser... Um balcão. Entendeu? Então vai ter armário embaixo também. E aqui também, ó. Nessa parede vai vir aquele armário nosso de madeira. Né? E aqui vai ter uma mesa. Então vai ter bastante armário. Vai ter armário embaixo. E armário em cima. Vamos? Vamos tomar café? Tava contando pra vocês, né? Aqui, ó. Essa bolsa aqui. Eu deixo essa bolsa aqui. Porque aí tem um monte de roupinha da Maria Alice. Né? Que aí, se sujar e tal. É roupinha velha, sabe? Pra ela ficar aqui no sítio. Aí, aquela ali, ó. Tem uma outra mochilinha ali. Que é pros meninos. Pro joinha. Gente, eu levei lá pra casa pra lavar, ó. Lavei as toalhas, o lençol. Vou trocar esse lençol também. Porque ele tá bastante sujinho, ó. Tá vendo? De cisco. Aí eu já vou levar também lá pra casa pra lavar. E agora eu vou trocar, ó. Com esse lençol aqui. E agora eu vou trocar, ó. E agora eu vou trocar. Música Pessoal, acabei de passar cera aqui também. Aí eu só tô passando, só varri, gente, passei cera pra dar mais um brilho, né? Aí da próxima vez que eu vim cá, eu limpo o chão com pano, limpo direitinho e passo cera de novo, né? Assim foi só mais pra manter. Troquei lençol também, ó. Troquei lençol da cama de madeira. Agora falta só passar lá fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já terminei de limpar tudo, ó. Tá vendo? Tudo arrumadinho. Já lavei as louças, já cuidei de tudo aqui. Aí agora, gente, o pessoal já tá limpando os equipamentos que a gente tem hora de nós ir, né? Aí eu vou pedir pra tirar uma foto minha ali que a gente fez hoje e eu vou pôr na capa do vídeo. Mas olha que legal, gente, que ficou. Faltou só aquele pedacinho lá, ó. Tá vendo? Beleza? Gente, olha como é que tá ficando. Top, né? E esses buracos, amor, pra que que é isso? Já contei o pessoal. Já contou? Fazer uma mesa, aquele lá é uma mesa. Gente, a Sara não tá confiando, hein? Olha aqui, um painel. A Sara não tá confiando que isso vai dar certo. Já viu? Olha lá, gente. Vai ficar bonita a sua casa? Vai? Vai. Ó, a trinta linda, gente. Fala. Ó. Tá linda. Linda, ainda. E essa vista? Essa tarde? Ai, gente, meu horário favorito do dia é essa. Nossa, amor, não tá gravando. Não tá gravando. Perdi tudo. Tá brincando, né, zoeira? Queria ver se eu ficasse brava. É. Maria, vamos ficar lá dentro do buraco? Vamos ver se ela lembra. Deixa eu perguntar pra ela. Maria, vem cá. Me leva lá no seu quarto. Onde vai ser o seu quarto? Nossa, papai. Cadê seu quarto? Eu já pontei pra ela, né, Rô? Vamos ver se ela vai acertar. Qual que é o quarto? O seu. Chocada. Chocada. É isso aí? E quem tem ele? É o Wilker, ele é muito inteligente. É seu? Teu. Teu. O Wilker, ele é muito inteligente. O Wilker, ela mostrou esse aqui. Aí eu falei assim, não, não, não. Esse é do Pedrinho e do Joãozinho. Falei, esse é o da Maria e da Ana. Agora ela acertou. O que é isso aí, Maria? Opa, opa. Vai, o que é isso aí? Mimi? Gente, aqui continua do mesmo jeito, né? Acho que a única coisa que mudou aqui, pôs mais tijolo ali, né, amor? Acho que foi aqui, terminou de colocar o tijolo, ó. Do quarto também. E do banheiro. Ainda faltam umas fileirinhas ali. Mas... É isso, gente. Tô muito feliz, olha. Parece que com o piso assim, amor, fica maior, né? Olha o tamanho disso, gente. Olha isso. Fica muito grande a casa. Você contou ao pessoal como é que vai ser? Não, ainda não. O pessoal ainda descobre como que não vai fazer aqui, né? Fazer um piso diferente, não vai? Vai. Vai ficar bom, Maria. Gente, já chegamos em casa e eu vou aproveitar pra lavar meu cabelo. A Maria ali se dormiu, as crianças estão quase chegando, a gente tá quase na hora dessa chegar. E eu vou aproveitar pra lavar meu cabelo, gente. Aí, aqui assim, ó, tá assim, porque eu passei esse Protect Pool aqui da Fashion Gold. O Protect Pool, gente, ele serve pra proteger o cabelo dos danos do shampoo. Também ele vai tá hidratando as pontas do seu cabelo. Então, é muito bom e muito importante fazer o uso do pré-poo, né? Aí você passa, dá uma penteadinha e espera dois minutinhos pra poder agir. É agir. Eu tenho o linkzinho de desconto pra vocês, se vocês quiserem comprar esse Protect Pool. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem comprar. Esses aqui, ó. Terra Coco. O shampoo. O condicionador. E a máscara, gente. Olha essa máscara que top. Olha isso. Ela tem pedaço de coco dentro. E ela é simplesmente maravilhosa. Eu também tenho linkzinho de desconto. Vou deixar aqui pra vocês, se alguém de vocês interessarem, comprar é maravilhoso. Oi, meu amor. Oi, isso tá aqui. Não sei se você vai querer, mas isso tá aqui. Obrigada. Mamãe, eu tenho duas coisas. É aqui que eu fiz tanto. Tem uma aqui, ó. Que tanto de tatuagem. E aí, como foi a aula, meus amores? Ótimo, mamãe. Esse é ardido? Não. Não. É um gostinho bom. É bom. Não é ardido igual aos papais do pai. E aí, como que foi a escola? Bem. E pra você, João? Bem. Foi bom? Foi muito bom. Legal. Mãe, você nem sabe o que eu fiz. Eu dei água. Tarefa. Tarefa não. É o quê? Legal. Ela tinha legal. Vou te mostrar. Olha, Aninha, tem tarefinha. Isso aqui quase. Nós temos que entregar outra tarefa, hein? Outra tarefa. É três tarefas. Ixi, amada do céu. Um monte de tarefa que nós temos que fazer, hein? E você, meu amor? Tem tarefinha? Não. Tem que apintar o aso. Ó, meu amor. Amassou, meu amor? Deixa, mamãe, ver. É um cachorrinho? Um gatinho? Um gatinho. Ai, que bonitinho, João. Eu acho que ele é o nome da minha irmã. Ai, que gracinha. Ai, esses dois são. Bom, gente, estamos aqui na cidade agora. Tá um pouco escuro aqui, gente, mas dá pra vocês verem nós, né? Né, Nana? Sim. Né, João? Não, vou fazer isso. Próxima coisa. Hoje vai ter um churrasco de uns amigos nossos da igreja. Aí a gente vai nesse churrasco, né, Nana? Aí vai ser churrasco em um coletivo, porque vai ser surpresa pra ele. Não sabe do churrasco aí, né? Vai fazer churrasco coletivo. O Juker tá ali, gente, naquele armazenho ali, comprando carne. Olha o que as crianças estavam brincando com a Maria Alice. Isso, gente, é uma tradição que o Juker fazia desde quando o Jãozinho era pequenininho. E sempre a gente fazia no carro. Aí a Aninha fazia quando a Aninha falava tudo enroladinho. E agora tá fazendo com a Maria Alice. Vai, João, faz lá com ela. Pede pra ela falar palavras diferentes, sem ser nome. Fala umas palavras aí. Maria, Maria, fala assim, ó. Cadeirinho. Gente, eu vou ensinar pra ela. Paralepípedo. Gente, quem sabe falar paralepípedo? Eu sei. Paralepípedo, consegui falar. Quem sabe falar? Gente, chaca d'água. Pode novo? Chaca d'água. Caixa d'água, Aninha. Caixa. Caixa. D'água. D'água. Cadê a Maria? Cadê a Maria? Uau! Ê! Viva, 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 viva. O que é viva, gente? Nada, só pra ela chorar. Ah, isso aí é. Passando aqui, só pra poder finalizar esse vídeo, a gente foi no churrasco. Eu não gravei nada pra vocês lá. E a gente voltou bem tarde, eu tava super cansada e a gente foi dormir. Mas espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.